Sou o pastor Miguel Cabeleleiro, quero ser deputado estadual porque a representatividade do aglomerado urbano, política, não está deixando a desejar, não está completamente à altura do povo dessa nossa região e eu quero ir para fazer uma diferença. A grande diferença que eu quero fazer é trabalhar por mais moradias, mais empregos e regularização fundiária. Tem que haver grandes reuniões dentro da cidade, a gente fazer uma triagem de tudo que está necessitando. Primeira coisa que tem que ter é pessoas que têm amor pelo Hospital São Vicente, que têm amor pela população que está ali, que é mais carente. E o que está faltando para trazer mais recurso é mais interesse político. Não está tendo um interesse político, porque eu acredito que quando a pessoa chega lá na Assembleia Legislativa, ele tem sim uma abertura com o governador e essa abertura, com fé em Deus, se o Paulo Skaff ganhar, a gente vai ter toda a abertura de trazer recurso para o Hospital São Vicente. E queremos melhorar também a porcentagem de atuação do hospital regional, porque a gente vê que só tem 30% de atuação, a gente queremos 100% de atuação dentro do hospital regional. Melhorar a comunicação entre as polícias é ter que pôr gestor que realmente tem uma boa comunicação entre eles. Mas o que eu penso, como eu sou da parte periférica, eu acho que para melhorar uma segurança é necessário que nós trazemos programas educativos para essas pessoas. A gente vem melhorando a educação dessas crianças que moram nas periferias do começo. Então tem que haver projetos profissionalizantes e a qual vem abrangir a mente dessas pessoas para que eles não entrem no mundo errado. Então a segurança hoje está pautada na educação com programas educativos dentro das periferias. É uma boa pergunta como lutar para ter uma universidade pública dentro de Jundiaí. A gente vê que o acesso da periferia, do povo mais pobre para as universidades é muito difícil. É algo assim, um motivo de superação para essas pessoas. Aquelas pessoas que estão dentro da periferia, que conseguem entrar no ensino superior, é muito gratificante, é muito orgulhoso para suas famílias, porque vocês sabem que dentro das periferias, se não tiver uma qualidade de vida, as pessoas vão se desviando para outros lados. E vai ser uma grande luta, porque a gente conversando com o SCAF, a gente quer modelar a educação do estado de São Paulo. E para mim vai ser uma grande luta de estar trazendo a universidade pública para Jundiaí. Terreno tem bastante, tem que ter o interesse político. E esse interesse político eu vou bater de frente. Essa integração do transporte intermunicipal é muito importante. Eu quero até testemunhar algo aqui para vocês. É 18 anos, eu e minha esposa, a gente vende roupas e a gente sai de Jundiaí para o Braz. Todos os meses nós vamos ainda para o Braz. E nós vimos a dificuldade desse povo, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Campo Limpo, Vaza Paulista, é super lotado. A gente precisa melhorar essas linhas, os vagões de trem. Em Jundiaí, se você começar a trabalhar também com as linhas de cicrovias, vai melhorar o trânsito para que o transporte seja mais efetivo dentro de Jundiaí. Mas o que está me colocando mais na minha mente, no meu coração para lutar é pelas linhas de trem. Eu, como deputado estadual, quero fazer articulações para que venha empresa para o aglomerado urbano, incentivando os impostos, a baixa dos impostos. E também algo que eu nunca vi ninguém falando, mas eu quero lutar para a regularização dos comércios nas periferias. A gente vê que os bairros são inregulares. E se você fazer a regularização dos comércios das periferias, querendo ou não, é emprego para uma pessoa ou para duas pessoas, porque a fiscalização, quando pega, vai fechando o comércio, o supermercado que está dentro das periferias, e vai causando ali desemprego. Então, a regularização dentro dos comércios nas periferias vai ser uma meta que eu quero buscar com bastante atenção e o incentivo à baixa dos impostos para que as empresas venham para o aglomerado urbano aqui de Jundiaí. Jundiaí